SEVEN DE STUDIY TADADAM TADADAM Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso SEVEN DE STUDIY E Jean, não quero nem saber, já vai tirando a roupinha Você viu o tanto de comentário que todo mundo colocou lá? Tira tudo Quase dois mil comentários, o negócio foi sinistro, velho É Ok, Cris Então vou ter que tirar mesmo? Então vou ter que tirar O que que tira primeiro? Tira as partes de cima O que? A parte de cima? É Não, 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 essa não, essa pode deixar, fica sexy Essa pode deixar, fica sexy? Sim, aí também dá um pouco de defesa, isso Olha que vagabundo aqui Tira o peitoral, todinho Cadê o peitoral? Ah, é lá em cima, ô Ah, tira o sutiã agora O sutiã não tem que tirar não, vagabundo Uh Tô feio pra caralho, não tô? Tô todo rosa Não, até que você tá, você tá, você tá bem Ó Eu vou te falar um negócio, Cris O que que foi? Eu vi um comentário lá que... Pronto Deu uma ideia muito boa O que? Se você começar a aprontar, tiver de rolo, começar a zoar muito Eu vou te ameaçar e você vai ter que obedecer Pergunta, por quê? Você nesse estado aí, eu acho que eu vou obedecer, mas tudo bem Por quê? Porque senão, ó, o que que eu faço? Ah! Não Eu vi um cara comentando lá, velho Mas, Jean, se o Cris É, quiser que o Cris obedeça, vai tirar o capacete Não Nossa, Jean, você tá com uma bunda tão sexy, cara Pode olhar meu bunda Melhorou Acho que essa caminhada que a gente fez aí Ô, Cris, essa base nossa tá no mesmo lugar? É uma base nova, teleportando pra outro universo Caraca, a gente matou pra vir pra base e olha aí o tanto de árvore As árvores cresceram todas Jean, tão quebrando tudo lá Sim, vou matar esse fogabundo aqui Errei Fogabundo, morre aí, ô Ponto, morreu Por que tem zumbi aqui? Não tô gostando Ô, fogabundo Se me derrubou É não Se tivesse zumbi aqui embaixo Como é que zumbi passou? Tem alguma brecha? Eu tô vendo muita brecha Vai parar de olhar minhas brechas Brechudo Fogabundo Mais zumbi lá na frente Vamos matar esse fogabundo Bom, hoje a gente vai ficar aqui só observando, Jean Tô só observando O pessoal tá com saudade, viu, Jean Vagabundo Assim Assustado Olha lá, aqui, Jean O zumbi fez um caminho de rato aqui, ó Aqui onde eu tô, olha pra trás Olha lá, tem uma passagem ali já Olha, que fogabundo Fizeram zigue-zague e tudo Onde é atrevido? Vamos tampar isso aqui, ué Então, como o Jean falou A gente se matou Porque tinha gente pedindo também Pra gente voltar aqui Pra poder fazer a construção Que ia terminar e tudo mais E tal Da continuidade E aqui vocês viram as árvores Todinha que a gente plantou Já cresceram Olha lá, viraram big árvores, né? Tá bonitona Tudo gigantão Em volta da casa Tá um jardim bacana Olha aí Acho que eu nem vou quebrar essas árvores Tá tudo bonito isso aqui Vou quebrar assim Não quero ir na floresta Pegar madeira, não Sim Então, mergulha aqui Pra gente ver você na água Vai Hum Não vou mergulhar nada O saco tá sursendo de janela, Cris Não Quem disse isso? Olha a sujeira do saco Você quer que eu mergulhe nisso ainda? Essa aí é lama para tratamento de pele É mesmo, né? Tem um povo que faz isso Coloca lama no corpo inteiro Olha lá É argila Argila Olha aí Lama, argila É quase a mesma coisa Hum Ô, Cris Oi A lama para tratamento de pele é suja? Deixa eu ver aí É mesmo O barra é sujo, Cris? Ah, não Qual que é... O gabung O que foi? Qual que é o seu conceito de sujo e limpo? Tudo aquilo que não... Volta aqui Tá quentinho ali, pô Não quero nada aqui Ó, vamos limpar os zumbis aqui Vamos limpar Você tem bala? Eu não Nunca tenho bala Olha o gordão ali Foi eu É mesmo, né? Deixa eu guardar algumas coisas Que eu tô cheio dos paranauê aqui Ah, é Ó, e outra coisa Em falar em... Em guardar Olha só Não sei porque bugou A gente não consegue mais abrir essas caixas aqui, ó As caixas novas Então a gente vai tentar fazer uma coisa Que a gente também não lembre Pelo menos a gente ter feito, né? São muitos episódios São quase 300 já Então... É... A gente nunca quebrou um baú, né? É, então vamos ver Vamos quebrar isso aqui logo A gente perdeu os itens, tudo tava dentro Peraí, peraí, peraí E quebrar isso aqui? Não Esse não Esse aqui tá cheio de item Vamos quebrar o que não tem item E rezar pra... Qual que não tinha item? Consertar, conserta Não Não dá pra consertar Ah Deve ter gostado do botão Vamos quebrar esse supply aqui Porque esse, se não me engano, não tem... É de comida, tá? O supply é de comida Esse aqui, se não me engano, não tem quase coisa É É Não caiu nada Aqui, ó Aqui abre de boa Essa caixa aqui Essa aqui do lado Mas isso aqui não dá pra você abrir Coisa maracutaia louco Sei lá o que aconteceu O deck foi algum hotfix que teve aí O jogo sempre atualiza Pra arrumar uns bugzinhos pequenos, né? Pois é As vezes acontecem as maracutaia Qual que era o nome disso aí, Cris? Essas caixas, você lembra? Crate, alguma coisa, não? Crate Como é que escreve isso? Crate, não é? Crate não aparece não aqui É supply Supply, também não Não? Storage Ah, é storage, né? Sim, storage É, tá aqui ainda pra fazer Vamos fazer um aqui, cadê? Eu tenho pedra? Não tenho Vou fazer um de armas aqui Eu tenho flecha Vamos ver se Se eu fazer um novo Se dá pra abrir É, pode ser Talvez mudou Tipo o ID do item Aí não Não reconhece Você tá olhando minhas caixas aqui Pro cabrinho Tô olhando suas caixas Vou colocar aqui, vai Vamos ver Ih Não abre Ué Ué O que aconteceu com o treco, velho? What's happening? What's happening Sobe na caixa aqui, gente Tô com uma ideia Faz um desfile daqui Até lá Ah, isso é Passarela agora, né? Cruz da passarela Olha só Tem minha cabeça balançando? Sim Olha só Na passarela Olha de salto alto e tudo Olha lá Uhul Olha lá Vai lá, eu quero ver como é que é Balança a cabeça igual eu tava balançando Vamos ver Vou ver Ó Que vagabundo Tá bom Desce daí Eu não quero ver se mais não Que ator Hum O negócio que eu trouxe Da nossa viagem, Cris Vou colocar aqui no Hum Da nossa viagem No cooler Não, deixa eu abrir No aonde? Eu ia colocar ele no cooler Ah, no cooler Que susto Foi pronto, gente As coisas a gente não pode falar Isso aí é só em outros canais Aqui não pode Você tá pronto, tá vagabundo? Você é muito poluído Eu não Foi você que falou aí Deixa eu abrir o negócio Que vai botar não sei aonde aí É, ok No... No isopor aqui No isopor, isso Sai daqui Deixa eu abrir ele Ah, você quer abrir? Ah, desculpa Ai Pronto Vou colocar um milho aqui também Milho? Pô, vai colocar aí Faz outra caixa Faz uma caixa normal Ok, vou fazer Cadê? Qual que é a normal? Não tem? Ah, é de madeira aqui Ah, é É isso daí Fazer quatro Secure storage chest Isso Vou colocar em cima dessas caixas aqui, querido Então vai Pelo menos depois você vai compartilhar Vamos ver se abre Sim Ah, isso aqui abre É, ficou boa A gente pode usar o símbolo da caixa Pra explicar o que é de cima É, boa É, gente Nossa Isso é muito inteligente, hein Hã? Dá uma casa nova pra mim Isso sim É, gente Eu tô te elogiando Por que você foi embora? Volta aqui Não, tá ficando de noite Tá na hora de dormir, vem Não quer dormir não Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pai, vou guardar aqui as coisas que eu trouxe da viagem Que foi muita Isso aqui Não sei o que que é A loivera, não Eu não trouxe nada dessa viagem A gente deixou em algumas bases aí Que a gente tem que pegar depois Ah, é verdade Uma comida aqui Opa, falando em comida Eu vou dar uma comida aqui Essas tochas estão flutuando Essas tochas loucas Isso aqui Presuntão aqui Pô, Cris, mas tá muito da hora Essa Esse negócio de defesa aqui, viu É Depois dá uma subida aqui Fazia tempo que eu não vim aqui Vou dar uma subida aí Calma aí, já Tá bacana isso aqui Matei um zumbi aqui Tô só matando um zumbi Tá complicado A gente tem que colocar umas tochas mais longe depois, Cris Porque eu não tô sabendo o que que é zumbi O que que é cacto nisso aqui Ah, que engraçado Eu comi sangue E aumentou a fome e a sede O que que é o sangue? Tomar sangue aumenta a fome Eu não sabia Ah, blood bag? É Mesmo, olha lá Passa umas em cima da blood bag Ah, já Comi as duas que eu tinha Tá lá Mais cinco de health Mais cinco de funes Mais cinco de... Você comprou o... O quê? O... 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 Cris, você tá escutando marimbondo Eu tô escutando pernilongo Meu Deus, você abre a casa Deixa eu entrar Agora eu quero ficar aqui dentro Fecha a porta Vamos lá fora Não quero dar de fora não Tá perigoso Você quer ficar aqui dentro, né? Hum... Olha onde eu tô Quer ficar aqui dentro também não Olha onde eu tô Você vai dormir aí sozinho Não Seja assim O que é aquilo? Mas que é isso, Cris Tudo que for do... Da fornalha, coloca aqui em cima Vou colocar aqui Scrap lead Scrap iron O que mais que eu tenho aqui E é só isso Não tem mais nada Coloca aí o que você tiver também Aham Você trouxe algumas coisas? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui Ferro Você ficou com uns talos aqui, Cris Iron fragment Pronto Iron fragment Cadê o de comida? Sumiu? Hã? O de comida a gente quebrou, né? Fez o de arma Sim No lugar Ah Pode botar outro aí, ó Pode fazer outro aqui, ó Você tem um negócio pra fazer o de comida? Eu não tenho Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho, né? Food, eu tenho Então faz aí Eu fiz a caixa aqui pra colocar em cima Coloca aí Ó, agora aqui vai ficar arma Aqui vai ficar munição Deixa eu ver Isso, já Isso é muito prendado Vagabundo É É É É